Mulheres de todas as idades se reúnem todas as terças e quintas no horário das 7 às 8 horas da noite no ginásio João Castelo para colocar o corpo para dançar e suar. O instrutor explica que as alunas aprendem movimentos de aerodança, que é uma mistura de aeróbica com dança e também de zumba, que é uma coreografia bem mais acelerada. Em cerca de 75% da população tem trabalhado aerodança, que é a mistura de aeróbica com dança. E aqui a gente trabalha não só a aerodança, como também o funcional. Dona Francisca disse que antes de praticar esse exercício, sofria muito com dores e agora se sente melhor. Tenho um problema de fibromialgia e estou bem melhor. Menos dor? Menos dor, bem livre as articulações, os músculos, muito bom. Mais disposição, autoestima, interação social, tudo isso a atividade física proporciona. Para quem é bastante caloria. Eu recomendo para todas as donas de casa que venham a fazer aerodança. É ótimo, para o espírito, para o corpo, para dormir, depressão, zero. Além, claro, de aprender todas as coreografias das músicas do momento. Além de aprender, arrasamos agora no carnaval e estamos aqui. Obrigado.